Foco na missão, foco na missão E de empregar e o evangelho meu irmão Foco na missão, foco na missão É Jesus que te liberta deste mundo de ilusão MVS tá na arena, chega no proceder Jerem, MC, Danielzinho, MV Tamo junto na missão, palavra de salvação Que através dessa batida contagia meus irmãos A nossa voz ninguém cala, a mensagem vem do céu Vem daquele que é justo, daquele que é fiel O nome dele é Jesus, Jesus de Nazaré Tem poder para mudar a vida de quem quiser Basta você crevarão, você tem que acreditar Pensamento positivo, deixa Deus te ajudar Talvez você pensou que não tinha mais jeito Que tudo dá errado, que você só tem defeito Confesso que também pensava da mesma forma Mas Jesus é quem liberta, meu mano, ele transforma Pega seus defeitos, transforma em qualidade Se é ladrão não rouba mais, vira homem de verdade Pega o alcoólatra, caído na calçada Que ninguém não dava nada, hoje pega sua palavra Pega o traficante, pega até o nóia Faz a diferença, truta uma nova história Tudo ele pode, ele é o Deus do impossível Mas pra ele operar, tem que ter um sacrifício necessário Se soltar, sua vida vai mudar Tá sem força, te entendo, cê não pode é parar Peça a Deus em oração que ele vai te ajudar Que ele vai te renovar Foco na missão, foco na missão E de ir pregar e o evangelho, meu irmão Foco na missão, foco na missão É Jesus que te liberta deste mundo de ilusão Foco na missão, foco na missão E de ir pregar e o evangelho, meu irmão Foco na missão, foco na missão É Jesus que te liberta deste mundo de ilusão Foco na missão, João Tamo aqui na contenção Ideia firme pros irmãos Que tão no sofrimento, vivendo tormento Dando soco no vento, falta de discernimento Ouvindo lamentos Cristo vive e transforma É, dá um break, dá um tempo Dá uma atenção aqui Pra você entender e receber Da parte de Cristo você precisa obedecer Nossa missão de resgate vai invadir sua alma É, oferecendo paz e calma Na caminhada sei que não é fácil Aliás, nunca foi fácil Se livrar dos embaraços Não cozinhe os braços Mete marcha, Jesus está no barco E a tempestade se acalma É, tenha fé, sabemos como é O inimigo a todo curso não quer te ver de pé Oferecendo migalha, testando a sua fé É, em louco firma o toco Dá um break nos pipoco Vida de cachorro louco no fundo do poço Família passando sufoco A caminhada com Cristo te liberta Foco na missão, pra prosseguir parceiro É, hoje através da cima te dou um toque Pra te fortalecer no novo corre Longe do crime dos loucos que morrem Longe dos drinks dos tragos da noite que te envolvem Ouve conselho quem quer, obedece quem pode Acredite, Cristo vive Ele é quem te socorre Esquece o crime, as drogas nos envolve Resenhas contaminadas Abra a mente, abra o coração Não cruze os braços Irmão, acredite em você No passo a passo, disfarça os embaraços Tamo aqui torcendo pra você sorrir Você vai sair daí Eu boto fé Sei que a caminhada é embaçada As propostas não para É, de madrugada é uma pá de rajada O ódio ofertado nas ciladas Somente Jesus é quem pode mudar sua jornada Foco na missão Foco na missão E de empregar e o evangelho meu irmão Foco na missão Foco na missão É Jesus que te liberta deste mundo de ilusão